Olha, da mesma forma que o Josias acrescentaria três coisas. A primeira, ele diz, ele, o ex-ministro, diz que aquele documento é uma aberração. Ora, qualquer estudante de direito sabe que um golpe é uma aberração. E um golpe precisa de um documento aberrante. Então, nada demais com relação a isso. Ele está fazendo um raciocínio absolutamente equivocado. Ora, aberração, o documento, mas todo documento de golpe é aberrante. E fique isso muito claro. O segundo ponto é que ele se diz o tempo inteiro que é uma pessoa irresponsável. Ora, num momento agudo desse, aspas, cair fora e viajar, demonstra e, com base num plano que ele verificou, que ele participou, viajar numa hora dessa significa irresponsabilidade. O terceiro ponto é o repeteco que ele fez. Como o Josias observou, ele simplesmente já tinha dito tudo isso em outras oportunidades, na polícia e no tribunal. Mas ele iniciou o seu relato não atentando a recomendação de Luiz Camões, o grande pué. Camões diz que elogio em boca própria é vitupério. E ele começou se auto-elogiando. Começou muito mal. É.